Música Seja bem-vindo a mais uma edição do Evacast. Esse projeto que tem um único objetivo, trazer reflexão, trazer aprendizado e principalmente trazer mudança na sua vida, trazer transformação, trazer tomada de consciência e tomada de decisão. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Eu amo pouco ela, mas meio pouquinho. Só que não. Eu digo que ela foi a primeira vez na vida que eu entendi o verdadeiro significado da palavra amor. E nós criamos um momento diferente. Não vai ser aquela coisa que eu pergunto e a pessoa responde, eu só pergunto e a pessoa responde. Nós vamos fazer algo diferente e ela vai te contar como é que vai ser. Olá, olá, olá. Prazer. Se você me conhece, se você não me conhece, meu nome é Júlia Saraiva ou Júlia Vieira, da maneira que você preferir. E agora estou tendo a honra de participar do podcast da minha mãe. Recebi esse convite muito, muito honrada, muito feliz. E vou explicar pra vocês um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica de hoje. Geralmente nos podcasts comuns que a gente vê, o cara, o host, que no caso é a minha mãe, ela vai fazer perguntas e eu iria responder. Só que nós pensamos o porquê não fazer uma perguntas e respostas. Um dia eu vou fazer perguntas na perspectiva de filha. E ela vai fazer perguntas pra mim na perspectiva de mãe. E a gente vai fazer o bate-bola e a gente vai comunicar com o tanto que você quer ser pai, o tanto que você quer ser pai, o tanto que você quer jovem, adolescente, adulto, enfim. Independente de quem você seja, eu tenho certeza que você vai sair lá desse podcast totalmente transformado. Vai ser mais rápido, vai ser dinâmico, objetivo. Mas com certeza, ninguém vai sair daqui da maneira que entrou. Uau, essa é a promessa, tá? Nós duas estamos lhe prometendo que ganhos você vai ter na sua vida em várias áreas, tá? Não é só na relação com seus filhos. Talvez você esteja dizendo assim, Camila, mas nem pense em ter filho. Assiste. Mas Camila, eu sou uma jovem. É pra você. Então, se prepara. Se prepara. Vamos lá? Quem começa, boneca? Você. É, tá bom. Claro. Tá bom. Eu começo. Filha, gente, nós recebemos um roteiro, tá? Quais as chances de a gente seguir esse roteiro, mãe? Nenhuma. Então, o roteiro está ficando aqui, de cabeça pra baixo. Porque nós vamos deixar fluir. Ok. E a primeira pergunta, que não está no roteiro, que eu queria lhe fazer, é que você olhando hoje, você tem 19 anos de idade. Você olhando pra sua vida, pro que você viveu até aqui e pra tudo que você consegue enxergar pro seu futuro. Qual são os três principais princípios que, de alguma forma, através dos nossos erros ou dos nossos acertos, você conseguiu imprimir no seu caráter, no seu comportamento, que tem feito diferença hoje nos seus resultados? Que pergunta. Essa, eu amei. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Quando eu falo fácil, é fácil mesmo. Primeiro princípio, essa pergunta pode ser de maneira encurtada. Quais os três valores que você aprendeu na sua casa? É isso, não é? Primeiro princípio. O mais importante de todos é a humildade. A nossa casa, ela foi resgatada, formada, forjada, polida, literalmente construída em cima da humildade. Todos os dias, eu aprendo nessa casa, com os meus pais, olhando os meus pais como ser mais humilde, e eu falo que se eu pudesse pedir algo pra Deus, e eu saber que Deus vai realizar 100%, se eu pudesse pedir algo pro gênio da lâmpada, porque se eu fizesse assim, eu teria essa coisa. Não seria bens materiais, não seria nada físico, não seria nada emocional, não. Seria me tornar a pessoa e a versão mais humilde de mim mesma. Porque, como meus pais sempre falam, não existe nenhuma empresa que falha, 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 que falha, que fale, que vá à falência, que falha e fale. Não existe nenhuma empresa que vá à falência, não existe nenhum casamento que acabe, não existe nenhuma empresa, nenhuma sociedade que seja destruída, que não seja por ausência de humildade. Então, quando nós entendemos a importância da humildade, e como todas as coisas precisam girar em torno delas, eu entendo que esse foi, sem dúvidas, o princípio mais importante que vocês me ensinaram. E eu vou... Congela. Oi, Jalei. E interessante ela dizer que é o princípio que nós mais ensinamos. E o meu maior testemunho era o tamanho do meu orgulho. Olha que coisa louca, né? Que contraponto, que contrasenso. Mas, quando eu comecei o meia jornada, o meu processo de transformação, a Júlia tinha 14 anos de idade. E, de lá pra cá, eu acho que ela consegue perceber o meu esforço, a minha determinação, a minha insistência em romper com o orgulho que adoecia a minha alma, adoecia os meus comportamentos. E quantas vezes eu olhei pra ela e disse assim, filha, eu te peço perdão porque eu falei assim com o seu pai. Perdoa a mim, mãe. É, eu te peço perdão porque eu fui impaciente. Eu te peço perdão porque eu fui grosseiro. Eu te peço perdão porque eu fui ríspida. Eu te peço perdão porque eu zombei, eu ridicularizei. Eu te peço perdão. E eu entendo que nesse meu exercício... Porque, mulher, por que você tava pedindo perdão a ela se o teu erro foi com outra pessoa? Porque os meus erros com o pai dela interferem no relacionamento dela com o futuro marido dela. E quantas vezes eu olho pra ela e digo assim, filha, você não vai cometer os meus erros. Você não vai cometer os meus erros. Sim. Né, então... Eu fico feliz que mesmo só com cinco anos nesse processo de humor, eu orgulho, ela tenha aprendido o princípio, pelo menos, da busca pela humildade, né? É, exatamente. E eu acho que é justamente por isso que eu levo tão a sério a por simples humildade, porque eu sei como ela transforma a minha casa. É muito fácil vocês me ensinarem a vida inteira eu ser humilde desde que eu nasci. Eu ver isso na minha casa desde que eu nasci. Eu não teria a perspectiva que eu tenho hoje, porque eu sei o que é que o orgulho faz. E eu sei o que é que a humildade constrói. Então, sem dúvidas, o princípio mais importante que eles me ensinam, que eu vivo hoje, é a buscar a humildade. Buscar a humildade. O segundo princípio é, sem dúvidas, a excelência. Meus pais, eles são excelentes em tudo que eles fazem. Se meus pais, eles vão fazer um story, se meus pais, eles vão fazer uma reunião simples, se meus pais vão fazer, vão escrever um livro, se meus pais, o que eles forem fazer, eles vão fazer de maneira mais excelente. Mais excelente possível. E o terceiro princípio é a verdade. Meus pais são inegociáveis, irremediáveis. Eles literalmente são radicais. Para muitas pessoas, até toscamente radicais com a verdade. Mas eles levam a verdade muito a sério. De todas as maneiras possíveis. É isso. Humildade. Verdade. E? Você acabou de falar do meio de excelência. E excelência. Bom, três princípios que ela entende que hoje fazem diferença na vida dela, nas escolhas dela. Minha pergunta. Minha pergunta. Também ela. O que você acredita hoje ser o maior problema no relacionamento entre pais e filhos? Desconexão. Como assim? Camila explica. Pais, presta atenção. Pais. Eu sou mãe e eu tive uma mãe. Eu tive um pai. E eu entrei no meu casamento, no meu papel da maternidade, carregando a minha mochila. Que mochila é essa? As minhas histórias, do meu passado, das minhas experiências, do que eu acredito sobre mim, do que eu espero da vida, o filtro que a vida me ensinou a colocar sobre mim. Resumindo, a nossa mochila. Nossos erros, nossos acertos, a nossa identidade ou a nossa distorção da nossa identidade. E aí na hora que eu tenho um filho na minha frente, na hora que eu tenho uma filha na minha frente, na hora que eu tenho que educar, é muito natural que eu transfira para essa criança os meus medos, as minhas expectativas, as minhas fraquezas, as minhas fraturas emocionais, que por mais que seja a pessoa que eu mais amo no mundo. Quem é pai e mãe sabe. Ninguém ama mais um filho do que um pai e uma mãe. Mas a mochila vem junto. Então eu entendo que o maior desafio na hora de criar um filho é eu curar as minhas emoções para que eu não passe para ele a minha história. A minha história de casamento não tem que ser a da minha filha. A minha história emocional não tem que ser da minha filha. A minha história com o meu pai e com a minha mãe não tem que ser a da minha filha comigo e com o meu pai. Então é quebrar um padrão. Esse eu acho que é o primeiro desafio. E o segundo, pais que olham para os seus filhos como se fossem uma forminha de gesso. Sabe uma forminha de gesso? Uma forminha de gesso do Mickey e da Minnie. Coloca um gesso, leva para secar e quando tira tem lá 10 Mickeyzinhos, 10 Minniezinhos e aí você vai criar a Mickey 1, a Mickey 2, a Mickey 3 como se fossem iguais. A Minnie 1, a Minnie 2, a Minnie 3 como se fossem iguais. Nossos filhos são únicos, são completamente únicos, diferentes. Eu tenho o Matheus, o Júlio e o Daniel e são completamente diferentes. E se eu tentasse criá-los, se eu esperasse deles uma velocidade de resposta, uma atitude, ser simpático, se eu idealizasse um padrão de comportamento para eles, eu vou destruir a identidade deles. Então o maior problema que os pais têm hoje é que eles entram no relacionamento, na missão de criar filhos com as suas feridas emocionais. Eles não saíram as suas feridas antes de criar seus filhos. E segundo, eles tentam que os seus filhos atendem as suas expectativas e eles criam um padrão como se fossem tudo contra o C, contra o V. Copiou, colou, são únicos, são diferentes. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de reagir, cada um tem um perfil comportamental, cada um tem um dom, cada um tem um calento, cada um tem um propósito e um chamado. Então a falta de individualidade é uma das maiores ameaças na criação de filhos. Bom, agora sou eu. Filha, como na prática, de forma prática, pragmática, como honrar pai e mãe da forma certa? Eu acredito se assumindo o posicionamento certo. O maior defeito e a maior dificuldade que eu vejo nos filhos é entenderem o papel e o posicionamento que eles precisam assumir no relacionamento de pai e mãe. No relacionamento de esposo e esposa, de marido e mulher, de pai e filho, existe um posicionamento que cada um dos lados precisa assumir para que haja plenitude nesse relacionamento. E quando um pai e uma mãe e um filho, no relacionamento deles três, vou dizer pai, mãe e filho, eles não existem uma definição clara de que papel cada um precisa assumir. e inevitavelmente vai acontecer uma detorpação, uma distorção desse relacionamento. Como assim? O que eu mais vejo são os jovens, são filhos querendo mudar os seus pais. Querendo educar os seus pais. Querendo dar lição de moral nos seus pais. Júlia, mas meu pai está errado. Que bom que ele está errado. Ele passou por coisas, por dores, por traumas, dificuldades que você não passou. E consequentemente isso gerou na mente dele coisas que não gerou na sua. Que bom que você hoje tenha consciência para perceber o erro dele, mas o seu papel, eu sei que dói escutar isso, mas o seu papel não é mudá-lo. O seu papel não é mudá-lo. Júlia, eu preciso que meu pai mude. Ore por ele. Júlia, eu preciso que meu pai mude. Constranja ele em amor. Constranja ele em amor. Meu pai foi grosseiro comigo, ao invés de dar lição de moral. Pai, você não pode falar assim comigo. Você fala assim, pai, eu amo você. Você já está estressado? Eu posso fazer algo? Júlia, se fazer isso é difícil. Eu sei que é difícil. Então nem pergunto se você está estressado. É. Só dizer assim, pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu recebo, recebo. Vou refletir sobre o que você está dizendo. E de outras palavras, nós estamos falando sobre humildade. Então, quando nós entendemos que o nosso papel não é mudar os nossos pais, mas sim se aprender com eles, mas sim respeitá-los, mas sim honrá-los. E ser gratos porque eles só nos dão o melhor que eles têm para nos oferecer. O seu pai lhe dá para você tudo aquilo que ele pode dar baseado nas circunstâncias que ele viveu na infância dele. Se ele não consegue dar o amor que você esperava, aprenda com isso para você fazer diferente com seus filhos. Mas perdoe ele, entendendo que ele é vítima de outras vítimas. Então, resumindo, filha, respeito, entender o seu papel de não mudar pai e mãe, respeitar, comunicar e constranger amor, independente se eles mereçam ou não na sua concepção, e liberar perdão entendendo que eles são vítimas de outras vítimas. Quatro passos. Fiz questão dela repetir para ficar muito claro os quatro passos. Você, boneca. Minha vez. Como amar o meu filho da maneira certa? E eu já vou fazer essa pergunta juntando com outra. Existe amor demais? Sinceramente, para mim, você conhece a minha linha, né? Existe amor demais para mim? Não. Eu nunca, eu tenho pessoas que chegam perto e falam e falam e falam, Será que eu vou estragar o meu filho porque eu beijo demais? Será que eu vou estragar o meu filho porque eu abraço demais? Será que eu vou estragar o meu filho porque eu digo que ele é lindo, que ele é maravilhoso? Eu não acredito nisso. O que destrói um ser humano são três padrões de comportamento. A falta de um amor comunicado. A falta de um sentimento de importância. E a falta de um sentimento de pertencimento. E? Só congela porque eu vou adicionar. E a ausência de um sentimento de limites. Vou chegar lá. Vou chegar lá. O ser humano, para ser feliz, para o seu filho ser feliz, para ele crescer forte. E para você ser feliz até a sua fase, assim, um idoso para ser feliz. Ele precisa se sentir amado. Ele precisa se sentir importante. Ele precisa se sentir pertencente. Então, qual é a forma de amar um filho para criar crianças e pessoas fortes emocionalmente, fisicamente, espiritualmente? Comunique amor de forma intensa. Comunique o quanto ele é importante, o quanto ele é valoroso, do jeitinho que ele é. Camila, eu tenho que valorizar os erros? Não. Aí a gente vai chegar no ponto. Limite é amor. Falta de limite é desamor. É isso. É isso. Falta de limite é desamor. Se você diz que você ama o seu filho, mas você não consegue colocar limites nele, você está mentindo para si mesmo. Você está destruindo a pessoa que você mais ama. Não existe amor desacompanhado de limite. Amor e limite caminham juntos sempre na mesma fase. Falar que ama e não dizer não. Falar que ama e não repreender. Falar que ama e não exortar. Falar que ama e não orientar. É mentira. Isso é omissão e falta de posicionamento. E alguém no mundo vai ocupar o seu lugar. Na hora que mãe e pai não colocam limites, o mundo vai tentar colocar os limites do mundo na vida do seu filho. Talvez o limite do mundo seja a prisão. Talvez seja as drogas. Talvez seja as amizades erradas. Depressão. A depressão, a ansiedade. Porque como ele não teve limites por meio dos pais, ele vai procurar alguma outra coisa para colocar limites nele. Nem que isso cause dor. Mas é porque faz parte de nós. Faz parte de uma... É essencial para todo e qualquer ser humano sentir que tem limites. Caminhar um caminho delimitado. Sentimento de importância. Camila, como é que eu faço para o meu filho sentir importante? Gente, é impossível. Vocês sabem o quanto eu trabalho. O quanto as minhas responsabilidades. Empresa. Enfim. É impossível um filho meu me ligar e eu não parar tudo para atender. Impossível. É impossível um filho meu dizer eu estou precisando de ajuda e eu não parar tudo para fazer. É impossível eu não olhar nos olhos e dizer o que é que eu posso fazer por você. Eu tenho certeza que nenhum dos meus três filhos tem dúvida do quanto eles são. Prioridades na minha vida. Mas isso não é da boca para fora. Você tem que comprovar o que você sente no coração ou o que você quer que ele acredite nos seus comportamentos. Minha mãe nunca deixou de ficar conosco para ir para o aniversário de um amigo. Nunca. Se ela falou vou ficar com vocês, ela cancela qualquer coisa. Eu sempre tive a concepção de que eu sou uma prioridade para ela. Eu sou a prioridade da vida dela. Não que ela não trabalhe. Ela trabalha muito. Não que ela não viaje com meu pai. Ela viaja muito. Mas em todos os momentos ela dá um jeito de demonstrar a importância que eu tenho. E gente, se a gente não consegue mudar a nossa vida nem mudar o mundo, a gente adapta a realidade. Então assim, não negocie o que é negociável. Se não é negociável para mim dar limite para os meus filhos, eu vou dar limite. Eu posso estar no Japão. E é literal, tá? Eu estava na China. E eu não quero que... Independente de onde eu estou. Eu ligo antes de ir para a escola para os pequenos, né? Eu ligo para saber se chegou. Eu ligo para saber como é que foi a aula. Eu faço ligação de vídeo. Eu oro com eles em vídeo antes de dormir. Eu participo da rotina. Por quê? Porque para mim eles são importantes. E essa comunicação de que eles são importantes, ela é passada na rotina, no cotidiano do dia a dia. Limites. A Júlia tem 19 anos. Filho, eu te dou não? Eu dou não. E sem dor, sem briga. Filho, não. Por que não? Porque eu não vou negociar isso. Porque a família é prioridade. Porque você precisa priorizar o seu tempo com a sua família. Mãe, mas eu faço tudo. Seus filhos vão sempre reagir. Mas não é não. Sim, é sim. E eles vão ser fortes, felizes. E principalmente, eles vão ser preparados para serem pais e mães melhores do que eu e o Paulo tenham sido. Na hora que eles entendem que limite é para ser dado. E para ser respeitado. Aqui em casa tinha um negócio que as pessoas chegavam para mim e diziam Ah, é fácil vocês falarem de filhos enquanto os de vocês são crianças. Deixa chegar a aborrecência. Eu disse, ó. Cheguei. Só que não fui aborrecente. Ó, preste atenção. A minha resposta para essas pessoas era aborrecência. Na infância quem manda sou eu, o Paulo. Na adolescência quem manda sou eu, o Paulo. Tá certo? E eu sei que eles vão nos ouvir em qualquer fase da vida deles. Talvez quando forem adultos, independentes, com suas famílias. Nós não mandamos mais. Mas nós ainda seremos uma influência, uma voz de autoridade na vida deles. Porque eu faço questão disso. Muitos adultos falam assim, eu não quero mais que meus pais me interfiram na minha vida. Mas eu, por ter meus pais, não apenas como pais, mas com as minhas maiores referências, eu faço questão. Muitas vezes eu estou conversando com eles, eu peço opinião. Eles falam assim, filha, você pode fazer isso que você quiser. Eu falo assim, ok, eu sei que eu posso, mas eu quero a opinião de vocês. Eu quero ouvir vocês. Eu quero saber o que vocês acham mais prudente. Você está faltando exemplos na prática do que a gente viveu? Eu lembro quando a Júlia, 14, 15 aninhos, começou a ter os paquerinhas dela. Ela chegava para o celular e dizia assim, pai, que o meu marido tem o dom de discernir, né? Eu discerno de outra forma. Ele discerne, ele faz uma leitura da pessoa surreal. Assustador. Ela pegava uma foto de Instagram e botava assim, pai, esse menino aqui, o que é que você acha? E aí o pai... Uma filha, não é que eu estava namorando um menino. Eu nunca nem tinha conversado com um menino. Antes de eu olhar para qualquer pessoa e falar assim, pai, eu preciso que você leia ele. Eu quero saber o que é que o senhor acha. E aí o Paulo fazia a leitura e ela dizia, ok, já não vou mais nem seguir. É, cortado. Esse não. Não vai ser ele. Outro. E outro exemplo parecido com isso, ela... Essa história é bem interessante. Ela queria ir para um show do Justin Bieber. É. Em São Paulo. E a gente, na época, morava em Fortaleza. Eu tinha uns 13 anos. Não, filha. Depois você voltou do intercâmbio, foi não? Não, eu tinha 13 anos. Sei lá. Eu, para mim, tinha 15. Na face dos 15, 16 anos, por aí. Eu tinha 13 anos. Ok, eu não lembro. Mas ela queria ir para o show do Justin Bieber. E aí ela olha para a gente, mãe, porque todo mundo vai, porque todas as minhas amigas, porque a mãe vai. Aí eu olhei para ela e disse, filha, vamos fazer o seguinte. A minha opinião é a do seu pai, é não. Mas você tem o Espírito Santo. Você vai orar. Aí lá, não. Orar, não. Você sabe, mãe, o que é que Deus vai dizer. Eu assim, então, por que você está perguntando? Né? Então, assim, nós nunca nos omitimos. E eu nunca também, nós nunca aceitamos essa linguagem bonita. Ai, tem que quebrar a cara para ser feliz. Que confessa é essa? Eu estou aqui para não cometer os erros que eles cometeram. Isso. Então, é preciso de ter humildade para olhar para eles, para os acertos e para os erros deles e falar assim, obrigada por fazerem, acertarem e errarem, porque eu vou olhar para isso e vou entender o que eu preciso e o que eu não preciso fazer para que eu comece de onde vocês pararam. Entendeu? Entendeu aí a pergunta? Tem uma pergunta, filha, que eu não sei se sugeriram, se não sei, foi no seu ou se foi para mim. Como é que fortalece a autorresponsabilidade dos filhos? Você vai perguntar para mim? É essa a pergunta? Mas eu acho que quem é que pergunta agora? Eu que vou perguntar agora para você. Outra pergunta, sobre outra coisa. Tá certo, filha? O que é que você acha? Não está no roteiro, tá? Aonde é que você acha que eu mais errei com você? Fora da verdade. E aonde é que você acha que eu mais acertei para que você tenha uma identidade tão clara do seu valor hoje? Me colocou no estreito, doutora Camila. Onde você mais errou comigo? Cara, eu juro que eu pensei muito bavação de ovo, mas eu tenho que pensar muito para responder essa pergunta. Vou começar de onde a senhora acertou. Onde a senhora mais acertou foi me apresentando Jesus como algo inegociado. Se eu sei minha identidade hoje é porque eu tenho um Jesus que fala e que afirma ela para mim todos os dias. E eu sei que a minha maior inspiração sempre foi você. Minha maior referência, as suas orações me trouxeram onde eu estou. As suas orações me fizeram conhecer o real amor. As suas orações fizeram viver com Jesus o que eu vivo e o que eu vivi a minha vida inteira. Então, se hoje eu sei a minha identidade, é porque a senhora, além de reforçar a minha identidade, porque a senhora pediu uma coisa, né? Mas além de reforçar a minha identidade, a senhora me apresentou a Jesus. Existe Jesus todos os dias e ele reforça quem eu sou. A segunda coisa que você acertou muito para eu saber a minha identidade foi reforçar a minha identidade o tempo inteiro. Vamos dar parênteses para as pessoas entenderem como é que eu coloco isso na prática. Ela está dizendo que o meu maior acerto, o primeiro maior acerto foi apresentar Jesus para ela. Ai, Camila, eu não sei como eu faço isso para os meus filhos. Eu disse assim, primeiro, seja você o exemplo. Você só pode apresentar algo que você conhece. Imagina se você vê um homem passando na rua. Ei, filho, vem cá, vem cá. Deixa eu te apresentar aquele homem que está passando ali na rua. Deixa eu te apresentar aquele homem que está passando ali na rua. Ai, mãe, quem é ele? Ai, não sei. Eu já ouvi falar nele. Eu já ouvi falar que ele faz milagres. Eu já ouvi falar que ele morreu na cruz e que ele salva as pessoas. E que ele diz que vem a mim os que estão cansados. Porque eu vos aliviarei. Filho, eu preciso que você aprenda sobre esse homem. Não funciona. Eu só posso apresentar para os meus filhos aquilo que eu conheço. Então, pai, mãe, você só pode levar os seus filhos para o caminho do Senhor se você vive no caminho do Senhor. Essa é a primeira consciência que eu quero trazer. Segundo, Camila, meu filho tem zero ano. A minha filha tem 19, tem 20. A Júlia tem 19, mas um dia ela teve zero. O Mateus tem 16. E o Dani tem 7. E para cada um eu usei uma estratégia diferente. Por que, Camila? Porque são completamente diferentes. A Júlia, ela ia para o cultinho infantil desde que tinha um ano da idade. E eu não abria mão. Tinha domingo que eu não estava afim de ir para a igreja, mas eu ia porque a minha filha precisava ser criada naquele ambiente. Quantos dias exaustos depois de treinamento, eu dirigi para deixar a Júlia, domingo, engarrafamento, para deixar a Júlia nos cultos de jovens. Para pegar a Júlia nos cultos de jovens. Para levar grupo de jovens para a minha casa para fazer oração. Então, paz não é da boca para fora. É criar a atmosfera e o ambiente. Ou seja, você é o exemplo e facilite para que ele tenha acesso às coisas de Deus. Facilite para que ele tenha acesso às coisas de Deus. E para cada um tem uma estratégia. O Daniel, eu leio a palavra de Deus, assisto o vídeo com ele. Eu nunca usei Bíblia infantil, tá? Para o Daniel. Eu percebi que com ele não funcionava. Eu tinha que contar uma história de adulto. Porque ele se interessava por história de adulto. O Daniel é uma criança normal. Continua. É, nos outros tinha Bíblia infantil, tinha livrinho, tinha musicazinha da Aline Barros, da Ana Paula Valadão. O Daniel nunca gostou daquilo. O Daniel nunca acessou o curtinho. O Daniel assiste o culto de adultos. Mas para cada um cabe a sabedoria e o entendimento do pai. Diz assim, qual é o canal que com esse filho funciona? Ok? Então, ela falou sobre e apresentou Jesus. E o outro foi reforçar a minha identidade. Fala, filha. Agora, o que ela mais... Sobre reforçar a identidade. Sobre reforçar a identidade. Ah, tá. Então, eu falo sempre do método CIS. Se você nunca fez o método CIS, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês precisam entender o que é esse curso. E no método CIS eu falo sobre isso. Por sinal, filha, hoje nós temos uma comunidade crescente. Uma busca crescente. Isso agrada muito o meu coração e o do Paulo. De jovens, muito jovens. Sim. Entrando para fazer o método CIS. Algo que a gente não tinha antes. Uma busca deles dizendo. Eu quero. Eu quero alinhar minhas emoções. Eu quero ser forte para viver tudo que Deus me fez para ser. Então, cada vez mais nós temos uma comunidade de jovens. 11 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos. Buscando a inteligência emocional. E aí, eu falo do método CIS sobre esse exemplo. Como é que meus pais fazem para exortar, sem condenar, sem julgar, sem rotular? Quando meu irmão, por exemplo, Daniel, ele erra, ele comete um erro. Meus pais, ao invés de apontar o dedo, eles falam assim. Daniel, lembra de quem você é. Um profeta de Deus. A gente chama ele de profeta de Deus. Um profeta de Deus faz essas coisas. Um menino doce que você é, um menino sábio, um menino humilde, um menino manso. Um menino carinhoso. Um menino que honra a Deus, faz essas coisas. Isso não tem nada a ver com você. Para de fazer isso, porque isso não condiz com a sua identidade. Então, a minha vida inteira, eu fui exortada, sem nunca ser condenada. Eu fui exortada quando meus pais apontavam o dedo e me lembravam de quem eu realmente era. E assim, por entender quem eu era, eu não sabia como me comportar. Pais, escutem isso. Isso é completamente diferente de você orientar, exortar, repreender, atacando o valor do seu filho. Você pode dizer as mesmas coisas, valorizando ou destruindo. Acusando, gerando culpa e condenação nele. Ou trazendo lembrança, consciência e profetizando. Ah, mas Camilo, meu filho, não é nada disso. Profetiza, abre a tua boca e declara com fé quem é o filho que você criou. Quem é o filho que Deus te deu para ser. Constrói essa nova realidade. Usa a tua boca para abençoar. Porque, olha, se vai sair alguma coisa da sua boca, ela vai produzir luz ou trevas. Ela vai edificar ou destruir. Então, que seja intencional na sua comunicação. Exorte. Pontue, advirta, abençoando. Isso eu acho que talvez tenha sido o maior acerto meu e do Paulo depois de apresentar Jesus. Com certeza. A gente nunca, nunca. Todos os dias eu deixo meus dois filhos que estudam ainda na escola. E quando eu vou descer do carro, eu olho para os dois e digo, filho, lembra quem você é. Dani, lembra quem você é. Deus, lembra quem você é. Dirija a tua Ferrari. Vai lá dentro e mostra quem você é. E esse bater nessa mesma tecla todo dia. Existe um empoderamento. Na verdade, na essência deles. Entendeu? Faltou meu erro. Talvez o seu erro é o que você está falando. É o seu testemunho. Talvez ter começado só há cinco anos atrás a busca. Talvez se tivesse começado há dez anos atrás. Por mais que eu sei que hoje é o testemunho e tudo que eu elaboro é o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Então, hoje isso é o motivo de maior alegria do meu coração. Ver quem a senhora está se tornando. Ver o que nós temos vivido. E que se você não tivesse passado por esse processo, milhões de vidas não estariam sendo impactadas. Então, hoje eu nem penso como isso é um erro. Mas se eu precisasse pontuar algum, talvez vivesse esse processo antes. Amém. Com certeza. É. Mas é isso. E diante de Deus, gente. Eu, eu... Nas minhas conversas com Deus, eu digo assim. Eu oro. Eu quebro no reino espiritual, Senhor Deus, toda a legalidade. Que os meus pecados, que os meus erros... Camila, por que você só fala dos seus erros? E o Paulo não erra. Eu disse assim, os erros do Paulo é um problema dele. Eu posso falar dos meus. Então, eu oro. Eu declaro. Eu guerreio no reino espiritual. Quantas vezes? Quantas vezes. E eu declaro. Chorei orando. Nós choramos orando para que os erros que não são delas, né? Os erros que vieram muito antes delas, gerações passadas na nossa família. Não chegassem até mim. Eu tenho convicção que não chegaram. Não, não chegam. Não chegaram mesmo. Não chegaram. Não chegaram. Ficaram. Ficaram. Misericórdia de Deus é linda, né? E ficaram, né? Navegra muito. É isso. Agora você, boneca. Vamos lá. Como desenvolver a confiança e a autoestima dos seus filhos? É uma extensão dessa pergunta que eu te acabei, né? Vou fazer como destruir a confiança dos seus filhos. Vamos primeiro explicar o que é autoestima. Se você acha que autoestima... Eu falo muito disso na minha mentoria. Se você acha, como 99... Vocês sabiam que a Júlia tem uma super, mega, ultra, power mentoria pra jovens? Detalhe, lê esses jovens dos 11 anos até os 40, tá? Exatamente isso. Porque tem muitos pais que entram na mentoria e que são profundamente edificados. E é isso. Vai, filha. E na minha mentoria eu falo sobre isso. Muitas pessoas acham que autoestima é você olhar no espelho e gostar daquilo que você vê. Autoestima é toda a concepção que você tem a respeito do seu valor. Estima é valor. O quanto você se estima. Então, uma baixa autoestima é pessoas que não conseguem ter estima a preço e valor. Não conseguem enxergar valor nelas mesmas. Então, a pergunta que eu tô fazendo é... Como fazer com que os seus filhos entendam o valor que eles carregam? Quando eles entendem os valores que eles carregam, eles não se vendem por qualquer coisa? E quando eles entendem os valores que eles carregam, eles não se conectam com qualquer pessoa? Eles não vivem em qualquer ambiente? Eles não toleram qualquer estilo de vida? Então, mãe, como fazer com que eles saibam de verdade qual é o valor deles? Valor. Alto o meu valor. O que é que forma o nosso alto valor? O que é que forma a nossa autoestima? O que é que forma a nossa crença de identidade? O valor que eu reconheço em mim? O que eu reconheço que eu sou capaz de realizar? O que eu reconheço que eu mereço usufruir da vida por quem eu sou e pelo que eu sei fazer. Onde é que nasce? Nasce nas nossas experiências. Nasce em tudo que eu e que você, nós vivemos ao longo das nossas vidas. Toda experiência, desde a hora do seu nascimento até o que você viveu ontem, contribui para reforçar a sua identidade, a sua capacidade e o seu merecimento. Também, o que é que é experiência? Experiência é qualquer coisa que acontece fora de nós e que nós estamos envolvidos ou porque nós somos parte do acontecimento ou porque nós simplesmente vimos o acontecimento. A verdade é que essas experiências, elas vão empilhando na nossa mente memórias. E para cada memória, eu e você associamos um significado e um sentimento. Quando você vive uma coisa muito feliz na sua infância, você se sente amado, você se sente importante, você se sente valorizado, reconhecido. Aí você diz, uau, eu sou amado, eu sou importante, eu sou reconhecido. Mas todas as vezes em que você vive experiências, onde você se sentiu traído, onde você se sentiu humilhado, onde você se sentiu comparado, onde você foi acusado, onde botaram o dedo e te chamaram de preguiçoso, vagabundo, desorganizado, bagunceiro, sem limites, irresponsável, endemoniado e aí vai todo tipo de maldição que sai de boca de pai e mãe sobre os seus filhos. Todas as vezes que eles vivem essas experiências, que eles escutam, que eles veem, que eles sentem, uma memória empilhada. E a combinação dessas memórias forma a nossa crença. E a tua crença, a minha crença, a crença do teu filho, sobre o valor dele, define exatamente a vida que ele tem em todas as áreas. O relacionamento conjugal que a Júlia vai ter um dia, fala da crença dela, sobre o que ela aprendeu, do valor dela e sobre casamento. O dinheiro, o relacionamento que ela tem com o dinheiro, fala do que ela crê, que ela é capaz de realizar, o que ela merece usufruir. Isso vale pra saúde, vale pra relacionamento com Deus, vale pras suas emoções, pra sua capacidade profissional. Tudo vem das nossas crenças. Então, papai e mamãe, nós somos muito, muito importantes no futuro dos nossos filhos. E a coisa mais poderosa, além de apresentar Jesus da forma verdadeira pra eles, é reforçar o valor deles. Não é puxar o saco mentindo. Representar o valor. É mostrar que eles não têm menos valor ou mais valor porque erram. Não é mostrar que eles... A aparência deles não define o valor deles. Filha, conta um exemplo, você tem um exemplo que você conta muito interessante quando você tirou uma nota baixa. Tá. Eu não sou muito de exatas, posso assim dizer que eu não tenho facilidade, sou muito boa em humanas, mas exatas nunca foi meu forte. Quando eu tinha mais ou menos meus 11, 12 anos, eu tirei minha primeira nota baixa. Também vale-se dizer que eu sou um tanto quanto dramática. E aí eu tirei minha primeira nota baixa, eu cheguei na escola, vi a minha nota e comecei a ver, foi uma prova muito difícil. Então estavam todos meus amigos falando, meu Deus do céu, eu tirei nota muito baixa, tirei nota muito baixa, tirei nota muito baixa, meu pai vai me matar, minha mãe vai me matar, e eu comecei a escutar, meu pai vai me matar pra cá, minha mãe vai me matar pra lá, eu olhei e falei, misericórdia. Se os pais deles vão matar eles, eu vou morrer também, porque eu também tirei nota baixa. Eu nunca tinha tirado, não sabia qual seria a reação deles. E eu lembro que eu cheguei em casa, em Fortaleza ainda, que a gente morava, e eu cheguei e falei, pai, mãe, vocês não estão entendendo o que aconteceu, foi algo muito sério, vocês não vão mais sentir orgulho de mim, vocês vão ficar decepcionados comigo. Olha o drama, presta atenção como era artista. Eu era artista. Enfim, eu tiro a prova, tá atrás de minhas costas, mostro pra eles, tirei minha nota baixa. E aí a mãe pegou, a mamãe olhou, virou a prova e tal, se meu pai virou... Olha o olhar da mamãe, olha a mamãe, deixa eu ver o que é que ela errou. É. Ah, isso é besteira. É só estudar mais essa página, mas não sei o que é prática, né? É, ok. Não disse nada, olhei pra cara dela. Não, minha mãe e meu pai, eles olharam pra mim e falaram assim, ah, ok, ok, nós confiamos e nós sabemos o quão inteligente você é. Olha aí a reação. Depois nós sabemos o quão inteligente você é, nós sabemos que na próxima prova você vai recuperar, estude, e nós sabemos que você é capaz. Pronto, deram a tapinha e foram embora. Filha, filha, isso é só 10%, o que você vai fazer com essa informação? Vamos lá, qual o plano de ação, quantas horas a mais você vai estudar por dia? Sempre foi, minha mãe sempre foi assim. E aí, eu falava assim, mãe, tirei três em química, no ensino médio. Tá, o que você vai fazer com isso? Qual você quer um professor particular? Você vai estudar quantas horas a mais? Vai começar a fazer provas antigas? E sempre foi assim. E ela sempre deixou muito claro. Filha, você é linda. Mas ela nunca me valorizou por isso. Filha, você é alguém... Tudo aquilo que era externo, tudo aquilo que era passageiro, tudo aquilo que era físico. Ela se invalidava porque é importante. Mas ela nunca atribuiu o meu valor a isso. Eu vejo muitos pais errando, atribuindo o valor dos seus filhos, atribuindo o valor do seu esposo, atribuindo o valor das pessoas que mais importam pra eles. Em coisas físicas, coisas materiais, passageiras, banais e fúteis. Ou no fazer, né? Ou no fazer. É maravilhoso porque você faz isso muito bem. Porque você estuda. Nossa, você é o estudante. Você é inteligente. Olha, esse é o meu filho porque ele é muito estudioso. Cara, o meu filho é um jogador de futebol extraordinário. Você precisa ver. O cara vai ser um atleta, vai ser um Pelé. O meu filho porque é o meu filho. Porque ele joga futebol, porque ele joga futebol. Será que esse menino quer ser o Pelé? E ele se caraca. Se eu não for o Pelé, eu não sou amado. Deixa eu abrir mão, abrir uma história. Algo que eu nunca falei nem pra vocês. Todo mundo que vê eu falando, palestrando e tal. Desde os 17 anos, muito novinha. Meu Deus, os seus pais devem sentir muito orgulho. Sabe o que é que eu sinto dos meus pais? Se vocês acham que eu sinto que o orgulho dos meus pais por mim aumentou. Mudou qualquer coisa. Vocês estão muito enganados. Mas, gente, eu não tô brincando. Quem tá perto vê. Pouquíssimas vezes meus pais reconhecem. Meus pais elogiam. Meus pais dão feedback. Mas eu juro que eu sinto que meus pais aumentaram 1% do orgulho deles por mim. Por eu fazer isso. Mas, quando eu falo 1%, eu tô sendo real. Meus pais nunca validaram uma valota. Eu assisti a palestra dela no CIS com papel e caneta. E aí, depois eu digo, filha, você foi muito boníssimo. Isso aqui você pode melhorar. Isso aqui pode melhorar. Parabéns. Meu pai, a mesma coisa. Que Deus vá lá, Deus te use. Lembre que quem vai fazer o Espírito Santo não é você. Júlia, você me sente mal por isso? Não, eu me sinto bem. Porque eu sei que se eu errar, se eu acertar, se eu for bem, se eu for ruim. Se eu for incrível, se eu for extraordinário, se eu for medíocre. Meus pais vão continuar lá, me amando e me admirando, sentindo orgulho de mim pela mesma maneira, da mesma forma. Eles vão me exortar, vão me disciplinar. E eu vou ter sempre alguém que pode chegar comigo até mim com verdade. Não com bajulação. Não com o olhar de pai coruja. Que é legal, que é bacana. Mas com alguém que me ama por quem eu sou. Sabe qual é o pano de fundo nisso que a gente tá contando aqui pra vocês? Em que ontem ela tá falando, tá vindo a reflexão, o entendimento aqui. É que existe um comportamento natural no ser humano de supervalorizar o fazer. Supervalorizar, de enaltecer o comportamento correto, admirável aos seus olhos. E isso é injusto. Isso é cruel. Quer dizer que naquela hora que aquela pessoa errar, ela perdeu o valor pra você? Quer dizer que naquela hora que aquela pessoa não atender as suas expectativas, não escolher a carreira que você achava que tinha, ou o talento que você reconhece nele, ele deixou de ser a pessoa valorosa e admirável? Isso é tão sutil, isso é tão sério. Por que você diz isso, Camila? Porque na minha vida, na minha história, eu me sentia muito criticada, invalidada. Eu entendi. A estratégia emocional que eu usei foi, deixa eu fazer tudo muito bem. Deixa eu virar uma fazedora, realizadora. Deixa eu fazer muitas coisas, com muita excelência. Deixa eu atrair pra mim muitos elogios, muitas validações. Porque o meu valor, eu só vou ser amada e vou me sentir importante, pertencente às pessoas que pra mim tem valor, que é pai e mãe, se eu fizer muito bem feito. Isso distorceu, adulterou o meu caráter. Então, pais, mães que estão ouvindo aqui, sejam sábios. Olhe e façam uma alta análise. O que é que você tem valorizado, colocado holofote nos seus filhos? São os comportamentos que você admira? Será que é isso que de verdade ele entende que é o valor dele? Ou por outro lado, será que você tem atacado, humilhado, comparado, simplesmente porque eles não estão atendendo as suas expectativas? Camila, o que a gente faz com o mau comportamento? O mau comportamento a gente exorta em amor. A gente é firme, mas respeitoso. A gente diz não, põe limite, mas a gente não ataca o valor da pessoa. Nem com palavras, nem com comportamentos, muito menos com humilhações públicas ou comparações com terceiros. Então, cuidado, porque o futuro dos seus filhos e dos seus netos está exatamente no quanto os seus filhos conseguem crescer entendendo o valor deles. Última pergunta, você faz para mim? Faço. Filha, o quanto a autorresponsabilidade tem feito diferença na sua jornada? Acho que acredito que... Vamos definir o que é autorresponsabilidade? Talvez pessoas que nunca ouviram falar sobre isso aqui. Autorresponsabilidade é um termo técnico, está criado pelo Paulo, pai da Júlia, meu marido. E ele tem o livro da autorresponsabilidade, o poder da autorresponsabilidade, ele é o livro mais vendido no Brasil por três ou quatro anos consecutivos. Cinco anos, já estou me soprando que cinco anos é o livro mais vendido em todas as categorias do Brasil, o poder da autorresponsabilidade. É um princípio que diz que eu sou a única pessoa responsável pela vida que eu tenho. Consequentemente, não é a Júlia que muda a minha vida, não é o Paulo que muda a minha vida, não é o sistema, não é o governo quem muda a minha vida. Sou eu. E para ter autorresponsabilidade, existe um pressuposto. Número um, eu preciso da consciência, de reconhecer como está a minha vida hoje. e entender que tudo que eu vivo, de bom e de ruim, é responsabilidade minha. Não estou falando culpa, estou falando responsabilidade. E aí eu tenho que reconhecer onde eu estou e perguntar o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer diferente para mudar o resultado. E como o Paulo escreveu esse livro, a Júlia era muito pequena. E de forma intencional, a gente tentou imprimir nela os princípios da autorresponsabilidade. E eu vejo, como mãe que olha de fora, eu vejo os frutos. E tem mais, viu? Quando eu vejo que ela desviou para a direita, hoje foi um dia que eu liguei para ela, se filha, fiz uma pergunta, ela respondeu, se filha, não vou ouvir essa historinha. Não vou ouvir historinha, isso é historinha, isso é desculpa. Liga o botão aí da humildade, vou esperar uma nova ligação com você com a comunicação certa. Não agredi, não acusei, não invalidei, não gritei, te amo, estou te esperando. E na hora que eu falo isso, eu sei que ela examina o coração dela, que ela traz consciência e ela vê o que é que ela tem que fazer diferente. Vai lá, boneca. Última pergunta. Eu acredito que é difícil alguém colocar a autorresponsabilidade como um dos primórdios e princípios básicos da sua vida, das suas decisões, e não ter a sua vida inteira totalmente transformada. Uma pessoa que é autorresponsável, vou fazer um paralelo. Uma pessoa que é autorresponsável, uma pessoa que não é autorresponsável. Uma pessoa que é autorresponsável, ela vai chegar no seu emprego, ela vai chegar no seu trabalho, e ela vai receber um carão, ela vai receber uma exortação de alguém que a superior a ela, seja um diretor, um gestor, um gerente. E uma pessoa que tem autorresponsabilidade, ela vai sentar depois desse carão, mesmo doendo, mesmo moendo o seu orgulho. Carão, o Brasil todo sabe o que é bronca. Uma advertência. Uma advertência. Uma advertência. Um feedback negativo. Uma pessoa que tem autorresponsabilidade vai entender que ela está ouvindo isso porque ela fez algo para escutar isso. Ah, mas eu trabalho tanto. Ok, então seus trabalhos não estão gerando os resultados esperados. Se cabe a você mudar os seus comportamentos para mudar os resultados que você obtém. Uma pessoa que tem autorresponsabilidade, depois de escutar tudo isso, ela pode até estar chorando. Mas ela vai sentar e ela vai escrever. O que é que eu preciso mudar para não escutar isso de novo? Uma pessoa que tem autorresponsabilidade, ela vai chegar no relacionamento com pai e mãe, ela vai olhar e vai ver que os seus pais não estão felizes com ela, ela vai olhar e falar assim, ok, eu estou errando. O que é que eu vou fazer para mudar amanhã? O que é que eu vou fazer para mudar hoje? Quais são as mudanças práticas que eu preciso fazer? Júlia, meus pais, eles estão se afastando, eles são grosseiros comigo. Então, o que é que eu preciso mudar em mim? Como é que eu posso constrangê-los em amor? Ah, meus pais, eles não querem saber de mim mais. Então, como é que eu posso mudar? Como eu mudando posso alterar o comportamento deles? Como assim, Júlia? Se eu fosse mãe, eu visse que meu filho estava distante. Eu não ia culpar o meu filho porque esse meu filho é dessa maneira. Ele aprendeu comigo porque fui eu que eduquei ele e ensinei ele assim assim. Nasce tudo perfeito, viu, Júlia? Nasce tudo perfeito e quem deturpa somos nós. Então, eu olharia e falaria assim, o que é que eu, como mãe, estou errando? Eita, que a TV foi embora. A TV foi embora, meu povo. O que é que eu, como mãe, estou errando e o que é que eu preciso fazer de diferente para trazer o meu filho de volta? Ter a auto-seguridade e entender que tudo na sua vida eram consequências das suas decisões, dos seus resultados, das suas escolhas e que você é o único responsável e capaz de mudar ela. E a frase que eu mais amo é, ninguém muda ninguém, tá? Ninguém muda ninguém. Então, para de se esconder atrás do discurso de vítima, de que a culpa é do outro. Que essa pessoa é do seu marido, que é o impaciente, da sua esposa. Olha essa frase que legal que eu escutei. A maioria das mulheres, e pode se aplicar até para os homens. Eu vou falar só mulheres porque eu sou mulher, eu tenho um lugar de fala para falar isso. A maioria das mulheres que reclamam do marido, que não é atencioso, que não cuida, que não zela, que não ama, não são mulheres que cumprem o seu papel de mulher, de amar, de se cuidar e proteger o lar, de honrar o marido, de servir o marido. Então, elas nunca podem desfrutar da consequência que elas teriam dentro da casa delas, se elas fossem essas mulheres. Efeitos de causa e efeito, né? Agora, você sabe por quê? Isso dá para te falar há duas horas, fazer um podcast só sobre auto-seguridade. Agora, vocês sabem por quê? Que essas mulheres que responsabilizam as suas frustrações, homens que responsabilizam as suas frustrações do seu cônjuge, sabe por quê que eles não são as pessoas que comunicam e por isso não estão colhendo o que eles querem? Porque eles são ofendidos, orgulhosos. Então, eles dizem, ah, falou assim comigo? Vou falar pior. Não olhou para mim? Não vou olhar. Carinho? Esquece. Não merece. A ofensa, que é fruto do orgulho, rouba a autorresponsabilidade. E o John Bivier é um autor que nós, daqui em casa, nós amamos. Ele tem um livro que se chama A Isca de Satanás. E eu juro que o título desse livro me impactou muito mais do que vários livros que eu li. Só o título dele. Sabe o que A Isca de Satanás, para roubar a sua felicidade, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família? É a ofensa. Quando você se ofende, você reage de maneira negativa, você reage de maneira deturpada aquilo que te machucou, você está dando abertura e brecha para o inimigo, para ele entrar na sua vida, para ele entrar no seu casamento e destruir. Júlia, eu quero me tornar alguém humilde, eu quero salvar o meu casamento. Quer? Quando o seu marido, e você sentir que ele não merece amor, é nesse momento, essa é a oportunidade que Deus está te dando para você ir lá e amar ele de uma maneira que você acha que ele não merece amar. Isso vale para tudo. Vale para os seus filhos. Para tudo, para tudo. Vale para o seu parceiro de trabalho, vale para o seu sócio. Se ofendeu, opa, que bela oportunidade de eu crescer em humildade. Ao invés de morder a isca da ofensa, você vai lá e comunica exatamente o contrário. É poderoso. Se você está sentindo de agora, ele está sendo grosso comigo, então eu não vou amar. É aí que você vai amar mesmo. E ele não vai entender, mas ele vai ser constrangido em amor. E você, o melhor de tudo, dane-se o outro. O melhor de tudo é que você não vai ser contaminado pela ofensa, pelo orgulho, por sentimento das trevas que tiram o pior de dentro de você. Mas eu fiz uma pergunta, filha, porque a gente tem muito o que falar sobre isso. Mas eu te fiz uma pergunta. Onde é que você entende que a autorresponsabilidade faz diferença na sua vida hoje, na sua entrada na adolescência, saída da adolescência para a juventude, sua futura carreira? Vou dar só um exemplo para vocês verem como é que eu e o Paulo, na prática, fomos trazendo a autorresponsabilidade para os nossos filhos. Tem um exemplo muito engraçado. A Júlia, coisa mais linda, cheia de tererezinho no cabelo, pitosinho, toda gordinha, de buchechudinha, de perninha grossa, caminhando, correndo na sala da minha mãe, quando ela devia ter uns dois aninhos, um aninho, dois aninhos, ela se tacou na mesa de centro do lado do sofá e começou a chorar. E olha o que ela fazia. Sua mesa chata, você machucou a neném. Na mesma hora, o Paulo e eu chegamos, e disse, epa, 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 neném. A mesa não é chata, pode fazer carinho nela. A mesa estava parada, a neném saiu correndo, não enxergou a mesa e se machucou. Essa mesa vai estar sempre aqui, neném. Nenhum enfeite vai sair dessa mesa. E é a neném que vai aprender a se desfiziar dela. É a neném que não vai pegar e jogar nada no chão. Nós nunca tiramos um enfeite de nenhuma coisa dentro da nossa casa. Porque isso a gente entende que isso é limite. Ele tem que entender que o mundo não gira ao redor dele. E nós mostrávamos assim, que eles têm que se adaptar ao mundo com autorresponsabilidade. Que eles são responsáveis pelas coisas que eles vão escolher fazer. E onde é que isso muda a minha vida para a gente terminar e encerrar? Eu sei, eu sei, que se na primeira palestra que eu fiz no Método Cis, há quase dois, há um ano e meio atrás, se eu não tivesse entendido que todas as consequências boas e ruins que eu tive nessa palestra, se eu não tivesse a humildade para possuir a autoestabilidade de sentar e assistir a palestra e ver tudo o que eu errei, eu poderia criar mil historinhas. É a primeira vez que eu palestro. Eu tive um dia para me preparar. Eu não consegui nem ver os meus slides. Depois eu conto para vocês a história da palestra, mas eu tinha mil... Foi com emoção. Foi com muita emoção. E eu tinha mil desculpas para dar. Mas eu sei que se eu não tivesse alta estabilidade para sentar e ver todos os inúmeros erros que eu tinha cometido, eu não poderia estar ainda na minha sétima com mais de 2.300 alunos. E não poderia ter... 2.300 não é no CIS, tá? Só mentorias. Ela tem 2.300 alunos de mentoria. Então eu sei que se eu cheguei em algum lugar foi porque eu tive alta responsabilidade para entender que tudo o que eu estava vivendo é bom e ruim. Que os resultados bons e ruins. Que os feedbacks bons e ruins. Porque tem muita gente mal. A quantidade de coisas, de comentário negativo que eu escutei tendo 17 anos e palestrando de pessoas, sabe? Maus. Mas... E o que é que as pessoas olham? Nossa, quanta gente mais no mundo. O que é que eu olhava? Ok, se ela está falando é porque ela enxergou um erro. E se tem um erro, eu preciso mudar. Entende? Quem é alta responsabilidade sabe ama feedback. Entende o feedback como oportunidade de melhoria. Seja ele... Ah, mas esse feedback foi dado da maneira errada. O problema é dela que não sabe dar. Eu vou receber da mesma forma. Ah, Júlia, mas ela foi grosseira. O problema dela que foi grosseira. Se ela foi grosseira é porque ela não sabe se comunicar. Mas cabe a mim escutar. Então, se eu não tivesse alta responsabilidade, eu nunca poderia estar onde eu estou. Eu nunca esteja em um lugar muito alto. Mas eu sou grata a Deus por eu estar onde eu estou. Seguir crescendo. E mais principalmente pra eu chegar onde eu vou chegar. Seja no meu casamento, na minha família, nas minhas empresas, na minha carreira, nas minhas palestras, enfim. Amém. É isso. É isso, gente. Muito obrigada, mãe. Eu te amo. É linda. Eu que agradeço, filha. Te amo, mãe. E eu e o Paulo temos aberto o Método CIS na hora de apresentá-lo e a gente diz assim. As pessoas pensam que bem-sucedido é quem tem sucesso, quem ganha dinheiro, quem tem carreira, quem é reconhecido. Nossa, esse cara chegou ao sucesso. Esse cara é muito bem-sucedido. Olha a fama, olha o dinheiro. Não é. Bem-sucedido. De verdade. É quem consegue, com seus erros e seus acertos, nessa jornada de, como pai e mãe, se responsabilizar pelos frutos que são os nossos filhos. E com humildade, reconhecer, pedir perdão. Eu vivo pedindo perdão aos meus filhos. Peço perdão rápido. Hoje, né? Antes não, mas hoje. Peço perdão, reconheço, mudo. É um ajuste de régua o tempo inteiro. É um ajuste de rota o tempo inteiro. Mas saber que nós somos bem-sucedidos. Porque eu olho pra Júlia. Eu olho pro Mateus e pro Daniel e eu sei que eles serão infinitamente mais sábios. Amém. Infinitamente mais humildes. Infinitamente mais... Caminhando infinitamente mais cedo com Jesus. Meu Deus, se eu tivesse conhecido Jesus da idade que a Júlia conheceu, o que é que seria da minha vida hoje? Então, obrigada, Jesus. Apesar dos meus erros, né? Eu consegui ver nos meus filhos que nós acertamos mais do que nós destruímos, né? Construímos mais do que destruímos. E eu vejo, eu vejo, eu profetizo, eu declaro. Faça isso, pai e mãe. Declare, profetize. Enxergue uma realidade extraordinária pra cada um dos seus filhos. Declare, abre a sua boca. Abre a sua boca. Porque eu tenho uma visão muito clara da Júlia. Uma visão muito clara do Mateus e do Daniel. Fica a dica. Beijo, gente. Siga nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, mamãe, se inscreve no canal. Meu Instagram é Júlia Saraiva Vieira. Da minha mãe é Camila Saraiva Vieira. Fácil de encontrar. E o seu YouTube? E meu YouTube também é Júlia Saraiva Vieira. E é isso. Vejo vocês. Um beijo. Amamos vocês. Em todos os lugares e no Método CIS. Sim. Valeu. Nos vemos no Método CIS. Espero vocês no próximo Evercast. Um beijo. Presta atenção. Presta atenção. O que é que você vai fazer diferente hoje? Pelo que você hoje ouviu aqui. O que é que você vai fazer diferente? Porque só vai valer a pena você ter ficado esse tempo com nós duas. Se você de verdade começar com uma nova decisão, novos comportamentos. Então eu desejo que esse papo de mãe e filha hoje, que esse papo de mãe e filha tenha gerado um despertar no seu coração. Decisões que estão sendo tomadas. Comportamentos novos surgindo. Para que já já você celebre as conquistas. Um beijo. I love you. I love you.